Na época, criou uma expectativa muito grande na nossa população, principalmente para as pessoas que hoje encontram dificuldade, que pagam aluguel, que não tem onde morar, na verdade. Então, houve reuniões na Câmara de Vereadores, onde o secretário reuniu vereadores para que nós fizesse o desafeto de uma área lá na Boa Vista, para serem construídas 20 unidades, onde o município ia entrar com a preparação do terreno, porque o terreno onde ele propunha era a descida lá que vai para a portuguesa. Eu fui uma das pessoas que indaguei e, claro que eu não ia votar contra para, de repente, tirar a oportunidade de alguém ter a sua residência. Mas indaguei que hoje, lá na Boa Vista, infelizmente, a gente não tem farmácia, a gente não tem um mercado grande, nós não temos transporte, nós não temos uma unidade de saúde, e nós ia colocar mais 20 famílias residirem lá. E assim, sinceramente, eu falei para ele, ninguém vai sair aqui onde eles dizem, entre aspas, que é conhecido como Arruda dos Invasores, estão no centro, para ir morar na Boa Vista. É difícil. Então, eu vejo assim que foi mais uma falácia, sabe, de criar essa falsa expectativa aí, e não aconteceu nada, não aconteceu nada. Até o momento, nada. Nós não temos, acho que nenhuma unidade construída hoje, né? Eu vejo que a gente, acho que nós não temos um terreno próprio para fazer isso até hoje. A esperança é que saia, porque tem falas que vai sair e tomara que saia. Mas as falas do Montovani, todas elas, questões dos banheiros também, não aconteceu nada. Chegou nas inscrições de poucas famílias e morreu, não tem projeto. Segundo a própria entrevista concedida por ele... Nós estamos na parte final dele, Daniel, né, de formatação. Ele será enviado à Câmara de Vereadores nos próximos dias. Haverá apreciação por parte dos vereadores. Tenho plena convicção que é um projeto que será abraçado por toda a Câmara de Vereadores. E, a partir disso, nós vamos, então, ter um edital de chamamento, né, para que essas pessoas que não têm banheiro, que não têm essa condição, apresente até a Prefeitura Municipal, né, posterior a isso teremos uma visita técnica, né, da equipe, analisando a situação, porque também, Daniel, não se trata de uma receita de bolo, né, tem famílias que vai ser necessário apenas o banheiro, tem outras famílias que precisa, né, reestruturar a casa, talvez, para receber um banheiro. Então, nós vamos precisar fazer esse acompanhamento individualmente. Essa análise técnica antes, né? Exatamente, a cada família. A expectativa que nós temos, nesse momento, é, nesta primeira fase do programa, atender 25 famílias, né? A gente fez o levantamento, né, e a gente compartilhou contigo ali no programa Lagoa Debate, e a gente havia feito uma consulta à equipe técnica da Secretaria de Habitação, porque o Estado mantinha, na época, um programa que ajudava os municípios a fazer banheiro. E olha que interessante, quando feita a consulta, foi dito que não haveria abertura de novos editais para a participação dos municípios, né? Foi quando nós levamos ao prefeito e dissemos, olha, se nós vamos buscar uma solução, infelizmente, ela vai precisar ser apenas com recursos próprios, não haverá possibilidade de a gente contar com a ajuda do Estado. E ontem, na conversa com ele, obviamente, a gente voltou a falar sobre o assunto, e ele se comprometeu que, embora não esteja sendo o foco da Secretaria, nesse momento, a Secretaria vai ter um foco à construção de unidades habitacionais, ele pediu para que o município encaminhe que o Estado do Rio Grande do Sul vai ajudar com 70% do valor para a construção das unidades sanitárias de banheiro. Até onde a gente tem essa informação, não saiu do papel. Não, não, é como eu falei antes, isso aí tinha um valor que vinha lá do Estado, que era em torno de 10 mil reais por unidades, até 10 mil por unidade, e o município tinha uma conta de partida de 30%. Inclusive, eu fui chamado pelo então secretário, na época, Montovani, para que eu, se eu tinha alguém, se eu sabia de alguém que necessitava da construção de um banheiro. Eu disse, cara, assim, de repente, vou investigar, porque a gente conhece a cidade toda, mas Daniel não passou das inscrições, nem todas, porque foram feitas, acho que 20 e poucas inscrições, que eu montando, seria 40. Exato. E parou por aí. Então, não houve nada. Tem o conhecimento que foi realizada a construção desses banheiros? Não foi construído. Não foi construído porque o município não se habilitou. É como eu falo, tinha uma sequência para ser feito para o município se habilitar. O município chegou no início das inscrições e nada mais. Aí tinha que ter projeto, tinha que ter escritura, planta da casa, localização, ver se as pessoas realmente necessitavam, tinha que estar inscrita no Cade Único, pessoas até com renda familiar de 3 mil reais, nada disso foi feito. Uma série de coisas, né? Muita, muita, muita coisa, assim, nada disso foi feito. Tanto é que eu estou dizendo que parou nas inscrições. Então, se chegou só nas inscrições, não teve mais nada. Faltou tudo.